Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e China. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping para discutir acordos e propostas de ampliação da cooperação entre os dois países. Após a assinatura dos atos, Dilma Rousseff e Xi Jinping vão fazer declaração à imprensa. Acompanhe. Cerimônia de assinatura de atos entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China. Durante a visita de Estado do presidente Xi Jinping ao Brasil, serão celebrados 54 atos governamentais e empresariais em diversas áreas, tais como transporte, energia, comércio, infraestrutura e educação. Nesta cerimônia, serão assinados 32 acordos sino-brasileiros. Neste instante, convidamos para assinar os documentos. Neste instante, vamos começar. Neste instante, vamos começar. Presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, presidente Xu Xiaoxi e ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Oliveira Passos, o memorando de entendimento sobre cooperação ferroviária. Presidente da Tianxin Airlines, Chen Feng, e o diretor-presidente da Embraer, Frederico Pinheiro Fleury Curado, no contrato de venda de 40 aeronaves da Embraer à Tianxin Airlines. Nós convidamos ao convidado do presidente da Embraer à Tianxin Airlines, presidente do presidente da Embraer, Frederico Pinheiro Fleury Curado, e o presidente do Banco da China Industrial e Comercial, Xiang Xiaqing. O contrato de venda de 20 jatos é 190 da Embraer. O diretor-geral da Administração Nacional de Ciência, Tecnologia e Indústria para a Defesa, Xu Daze, ministro da Defesa, embaixador Celso Amorim. O protocolo complementar ao acordo de cooperação em matéria de defesa na área de tecnologia da informação, telecomunicação, sensoriamento remoto. O contrato de venda de O vice-ministro da Indústria e Tecnologia da Informação da Administração do Espaço Nacional da China, do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, Xu Tazê, e o presidente da Agência Espacial Brasileira, José Raimundo Braga Coelho, assinam um memorando de entendimento para a cooperação em dados de observação da terra. O diretor-geral da Administração Nacional de Aviação Civil, Li Jiaxiang, e o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Moreira Franco, assinam um acordo sobre a aviação civil. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, dos Apex Brasil, Maurício Borges, assinam um memorando de entendimento com o objetivo de viabilizar investimentos diretos para a fabricação de baterias recarregáveis e sistemas de armazenamento de energia no Brasil. Presidente da Huawei América do Sul, Li Qi, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina Diniz, assinam um protocolo de intenção sobre a cooperação em computação em nuvem. Presidente da State Breed Corporation of China, Lui Iliu Senia, presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho Neto, acordo de cooperação sobre construção de linha de transmissão de ultra alta tensão de Belo Monte. Presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho Neto, e o diretor-presidente da FURNA Centrais Elétricas S.A., Flávio Decá de Moura, assinam um acordo de cooperação estratégica entre Eletrobras, FURNAS e o Grupo de Três Gargantas. Presidente da Sani, Lian Gwengen, e presidente da Investe São Paulo, Luciano Almeida, e o prefeito de Jacareí, Hamilton Ribeiro Mota, assinam um memorando de entendimento sobre investimento e construção de fábrica de maquinário para a construção civil. Vice-presidente da Alibaba, Michael Lee, e presidente dos Correios do Brasil, Wagner Pinheiro de Oliveira, assinam um acordo de cooperação sobre a construção de armazém de logística Presidente do Conselho de Administração, Wang Hongzang, e presidente do Banco Industrial e Comercial S.A., José Berzerra de Menezes, para aquisição de controle acionário do BicBanko pelo Banco de Construção da China. Presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Xu Shaoshi, e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges Lemos, memorando de entendimento sobre promoção de investimento e cooperação industrial. Presidente do Banco de Desenvolvimento da China, Hu Huaybang, e presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, Luciano Coutinho, assinam um memorando de entendimento para a cooperação no setor de infraestrutura com foco em projetos no Brasil e na América Latina. Agradecimentos da China, Presidente do Banco Industrial e Comercial S.A. Agradecimentos da China, o Banco Industrial e Comercial S.A. Agradecimentos da China, com a base de investimento no Brasil e Comercial S.A. e com a base de investimentos no Brasil e Comercial S.A. Agradecimentos da China, Agradecimentos da China, o Banco Industrial e Comercial S.A. Agradecimentos da China, Li Hu Gu, presidente do BNDES, Luciano Coutinho, acordo quadro sobre cooperação em projetos de mútuo interesse. Agradecimentos da China, Presidente da Corporação de Investimento da China SIC, Ding Shuedong, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, memorando de entendimento sobre projetos de mútuo interesse. Ministro do Comércio Gao Xu Sheng, Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Mauro Borges Lemos, assina um plano de trabalho de estatísticas de mercadorias. Presidente do Banco da China, Tian Guli, e o presidente da Vale, Murilo Ferreira, assina um memorando de entendimento para cooperação em arranjos e financiamento globais. Presidente do Banco de Exportação e Importação da China Ex-Im Bank, Li Hu Gu, e o presidente da Vale, Murilo Ferreira, acordo quadro de cooperação entre a Vale e o Ex-Im Bank. Diretora-geral da sede do Instituto Confúcio Xu Lin, e o reitor da Universidade Federal do Ceará, Jesualdo Pereira Farias, acordo de cooperação sobre o estabelecimento do Instituto Confúcio da Universidade Federal do Ceará. Diretora-geral da sede do Instituto Confúcio Xu Lin, diretor da Universidade Estadual de Campinas, José Tadeu Jorge, acordo de cooperação sobre o estabelecimento do Instituto Confúcio na Universidade Estadual de Campinas. Diretora-geral da Universidade Estadual de Campinas, José Tadeu Jorge, Diretora-geral da sede do Instituto Confúcio Xu Lin, e o reitor da Universidade do Estado do Pará, Juarez, Antônio Simões Quaresma, com acordo de cooperação sobre o estabelecimento do Instituto Confúcio na Universidade do Estado do Pará. 邀请中国孔子学院总部总幹事许玲巴西帕拉州立大学校长夸雷斯玛, cienso中国孔子学院总部 e巴西帕拉州立大学, 关于合作设立パ拉州立大学孔子学院的协议. 合作设立パ拉州立大学孔子学院的协议. Diretora-geral da sede do Instituto Confúcio Xu Lin, e o ministro da Educação Henrique Paim, memorando de entendimento com vistas à ampliação do estabelecimento de Institutos Confúcio em universidades federais brasileiras. 邀请中国孔子学院总部总幹事许玲巴西帕拉州立大学校长夸雷斯玲巴西帕拉州立大学校长夸雷斯玲巴西帕拉州立大学校长夸雷斯玲巴西帕拉州立大学校长夸雷斯玲巴西帕拉州立大学校长夸雷斯玲巴西帕拉州立大学, 邀请中国孔子学院总部总幹事许玲巴西联大学校长夸雷斯玲巴西联大学校长夸雷斯玲巴西川立大学长长夸雷斯 Agradecimentos ao Brasil. O governador de Tocantins, Sandoval Cardoso, e presidente do Banco de Desenvolvimento da China, Hu Huayinbang, vice-presidente da ZTE, Chiang Gui, acordo para a construção de cidade inteligente digital em Tocantins, com financiamento do Banco de Desenvolvimento da China, CDB. Presidente do América do Sul, do Uau Yei Li Qi, governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, assina um acordo de cooperação técnica, e estratégica entre a Huawei e o Badesu Desenvolvimento e ProSergs. Presidente do América do Sul, do Uau Yei Li Qi, Presidente do América do Sul, do Uau Yei Li Qi, Presidente da Corporação Chinesa de Seguro de Crédito e de Exportação, Wang Yi, Presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, assina um acordo sobre resseguros entre o Banco do Brasil e a Sinesur. Presidente da China Overseas Development Association da Comissão Nacional de Desenvolvimento de Reforma, Sang Guobao, Vice-Presidente da Fiesp, Tomás Zanotto, memorando de entendimento de cooperação entre a Fiesp e a Kodash. Thank you very much. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, assina um acordo de facilitação de vistos de negócios. O Presidente da Associação do Povo Chinês para Amizade com os Países Estrangeiros, Li Chaolin, e o Presidente da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, Unali, José Luiz Schafer. Acordo-Quadro de Cooperação entre a Unali e a Associação de Cidades Gêmeas da China. Acordo-Quadro de Cooperação Técnica para Promover o Desenvolvimento dos Serviços e da Cidade de 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 Cidade. Tecnologia da Internet no Brasil. O Presidente da Cidade de 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 Neste momento, procederemos ao lançamento da ferramenta de busca Baidu para o mercado brasileiro. Convidamos a presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, e o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, a acionarem conjuntamente a barra espaçadora do teclado do computador que lançará Baidu em português. O presidente da Baidu, Li Yangon Meng, fará agora a primeira busca da Baidu ao digitar as palavras Brasil e China. 邀请中国 Baidu公司,董事长 Li Yangon,在 Baidu Puyi搜索引擎上,输入 Baixi,中国,进行 Puyi搜索引擎的第一次搜索. Muito obrigado. Com a palavra, a presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. excelentíssimo senhor Xi Jinping, presidente da República Popular da China. 尊敬 da Xi Jinping,主席. senhores membros do Buró Político do Comitê Central do Partido Comunista da China. senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações da China e do Brasil. senhoras e senhores empresários e dirigentes de instituições de ensino e pesquisa da China e do Brasil. senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, senhoras e senhores, com grande satisfação, eu recebo hoje o presidente da República Popular da China, Xi Jinping. sua visita ao Brasil marca o 40º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os nossos países. O balanço não poderia ser mais positivo e o futuro não poderia ser mais promissor. nossas relações, que configuram uma parceria verdadeiramente estratégica, desenvolvem-se com velocidade inédita em diversas áreas de cooperação. China e Brasil são as maiores economias em desenvolvimento nos respectivos hemisférios e cada vez mais integradas. partimos de uma corrente de comércio de 3 bilhões de dólares para a cifra recorde de quase 90 bilhões de dólares em 2013. A China é, desde 2009, nosso principal parceiro comercial. O Brasil é o principal destino dos investimentos chineses na América Latina. Esses investimentos apresentam forte tendência ao crescimento e à diversificação em áreas como energia, tecnologia, tecnologias da informação e da comunicação, automóveis, alta tecnologia, bancos, petróleo, entre outros setores. Consolidam a China como grande parceira do desenvolvimento brasileiro. Em matéria de energia, petróleo, externei ao presidente Xi minha satisfação com a participação de duas empresas chinesas, a CNOOC e a CNPC, no consórcio liderado pela Petrobras para exploração do campo de Libra. também é bem-vinda a crescente presença chinesa no setor elétrico brasileiro por meio da State Grid. Essa parceria ganha hoje renovado impulso com a assinatura de dois acordos. O primeiro entre a Petrobras e a State Grid para a construção de linhas de transmissão para ultra alta tensão na usina de Belo Monte. O segundo entre a Eletrobras Furnas e o grupo Três Gargantas para a construção da hidrelétrica do Rio Tapajós. O presidente Xi e eu reiteramos a importância de nossas relações financeiras decorrência natural da crescente interação econômica. O Banco do Brasil inicia em Xangai as operações da primeira agência de um banco brasileiro na China. E já operam no Brasil três bancos chineses. Os acordos assinados hoje entre o BNDES e o Eximbank e o BNDES, o Banco do Desenvolvimento da China e o Fundo Soberano SIC, ampliarão a diversificação e diversificarão os canais de financiamento ao desenvolvimento. Nos próximos anos, com o programa de investimentos em logística da ordem de 240 bilhões de reais que o Brasil leva a cabo, o projeto de desenvolvimento entrará numa nova fase e, portanto, a nossa parceria também. Apresentei ao presidente Xi as oportunidades que se abrem em licitações nos setores ferroviário, portuário, aeroviário e rodoviário. Aqui, as empresas chinesas encontrarão segurança jurídica e marco regulatório estável e também serão muito bem-vindas. Nesse sentido, ressaltamos o memorando de entendimento sobre cooperação ferroviária entre o Ministério dos Transportes e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. Reiterei ao presidente Xi Jinping minha expectativa sobre a participação de empresas chinesas nos projetos brasileiros de infraestrutura e logística. Damos especial atenção à licitação do trecho 4 da Ferrovia Transcontinental, que ligará Lucas do Rio Verde à Campo Norte. Essa obra integra a Ferrovia Transoceânica Brasil-Peru, fundamental para a integração sul-americana e o escoamento das exportações brasileiras para a Ásia. No setor industrial, a relação bilateral sai fortalecida com os anúncios de investimentos significativos para a fábrica de maquinário para a construção civil, pela Sani, no valor de 300 milhões de dólares. E a instalação da montadora Sherry, ambas em Jacareí. Cada uma gerará mil postos de trabalho. Identificamos ainda amplas oportunidades de cooperação no setor do agronegócio. Nossa determinação é a de superar quaisquer dificuldades técnicas e sanitárias que limitem a ampliação do comércio bilateral. Congratulei-me com o presidente Xi pelo levantamento do embargo e disposição de compra de carne bovina para a China, que abre grandes oportunidades para o agronegócio brasileiro. Insistir na necessidade permanente de diversificar e agregar valor às exportações e investimentos brasileiros. Exemplo importante de iniciativa nesse sentido foi a venda de 60 aeronaves da Embraer às empresas chinesas Tianjin Airlines e ICBC Leasing. Concordamos em impulsionar nossa cooperação em ciência e tecnologia e inovação, em especial em tecnologias agrícolas, a área em que a Embrapa e a Academia de Ciências da China já trabalham, nanotecnologia e biologia também. Manifestamos expectativas com o diálogo regular entre nossos parques tecnológicos. Reafirmamos o compromisso de lançar, ainda em 2014, o quinto satélite da família Cybers. Nosso plano decenal espacial prevê a extensão desse programa, sua atualização tecnológica e, no futuro, lançamentos também a partir do Brasil. Na área de defesa, destaca o protocolo para cooperação em tecnologia de informação e censureamento remoto, que permitirá o monitoramento mais preciso do desmatamento da Amazônia, de atividades ilícitas, além do desenvolvimento do interesse militar ao longo da fronteira brasileira. Na área de tecnologias da informação e comunicação, que já contam com diversos investimentos de importantes companhias chinesas, saudamos o anúncio do lançamento no Brasil do serviço de busca Baidu na internet. Ainda nesse setor, estreitamos nossa cooperação com o protocolo entre o Ministério de Ciência e Tecnologia e a Huawei, que prevê investimentos em processamento de dados e computação em nuvem. Acordamos a ampliação da presença de estudantes brasileiros na China no âmbito do programa Ciência Sem Fronteira e também o estabelecimento de estágio para esses bolsistas. Para atingir a meta de 5 mil estudantes na China, promoveremos o aprendizado do mandarim no Brasil, com a abertura de novas unidades do Instituto Confúcio em universidades brasileiras. Saudamos o êxito do Mês da China no Brasil e do Mês do Brasil na China, realizados em 2013. Fizemos votos de que outras iniciativas desse tipo, nas áreas de educação, cultura, turismo e esporte, contribuam para estreitar os laços de amizade e o conhecimento muto dos povos. O Brasil apoia o pleito chinês de sediar os Jogos Olímpicos de 2022. Saudamos também, senhoras e senhores, a oportunidade de discutir o papel ampliado que cabe à China e ao Brasil nos principais temas da agenda internacional. Observamos que, mesmo em um quadro internacional adverso de persistência da crise econômica, os dois países têm se mostrado capazes de manter e ampliar suas políticas de crescimento econômico com inclusão social, combate à pobreza e redução das desigualdades. Queremos estreitar nossa coordenação em mecanismos, como o BRICS, o G20, o BASIC e nas Nações Unidas. Nesse sentido, compartilhamos a profunda preocupação com os dramáticos eventos no Oriente Médio e, em particular, os acontecimentos recentes na faixa de Gaza. Nossos países têm importante papel a cumprir no processo necessário e urgente de reforma das instituições de governança econômica e política mundial. Assinalamos a crescente relevância do termo da segurança cibernética na agenda global. Manifestei ao presidente Xi o desejo brasileiro de avançar os princípios de governança da internet consagrados na declaração final da NET mundial. Finalmente, saudamos a aproximação entre a China, a América Latina e o Caribe. Ainda hoje, daremos passos firmes nessa direção com a realização da reunião de líderes da China, Brasil e Celac. Avalio, portanto, os trabalhos desta manhã como muito produtivos e amistosos, condizentes com o espírito de amizade que une os nossos países. Tivemos também uma imensa oportunidade na reunião dos BRICS ao lançarmos o novo banco de desenvolvimento dos BRICS e o acordo contingente de reservas. Meu caro presidente Xi, um grande líder chinês do século XX disse que a ação não deve ser uma reação, mas uma criação. Que esse ensinamento inspire a parceria sino-brasileira na construção do desenvolvimento sustentável de nossos países e de uma ordem internacional, pacífica, democrática e inclusiva. Muito obrigada. Com a palavra, o presidente da República Popular da China, Xi Jinping. Senhoras e senhores, senhores ministros, senhores empresários, senhoras e senhores, todos os amigos da imprensa, bom dia. É com grande satisfação encontrar-me com todos vocês ao lado da presidente Dilma Rousseff. Antes mais, gostaria de dirigir ao povo brasileiro as corteais saltações e melhores votos do povo chinês. E agradecer à presidenta Dilma e ao governo brasileiro pelo arranjo esmeraldo em prol da minha visita. Permitam-me também aproveitar esta oportunidade para estrenar as calorosas congratulações ao Brasil pela sediação bem-sucedida da Copa Mundial e a sexta cúbrica do BRICS. No ano corrente, celebra seu 40º aniversário das relações diplomáticas na China-Brasil. Nesse especial momento, a minha visita de Estado ao Brasil constitui uma viagem para intensificar a cooperação, promover o desenvolvimento e consolidar a confiança. Acabei de manter uma reunião profunda e frutífera com a presidenta Dilma, na qual trocámos observações sobre as relações piratrais e de temas de interesse comum, chegando a ambos os consensos. Ao passar em revista os 40 anos das relações diplomáticas, coincidimos em que os princípios de respeito mudo, benefícios recíprocos, ganhos compartilhados, cooperação e aprendizagem e reciprocação ligadas e deixadas pelo seu desenvolvimento teratório, os quais devem ser herdados e levados adiante a fim de tornar o nosso relacionamento num paradigma da união, cooperação e desenvolvimento com outros países em desenvolvimento. Cooperação é tema principal do nosso relacionamento. Vamos estreitar ainda mais o intercâmbio de auto e de mais níveis e de todas as esferas, no sentido de aprofundar o conhecimento mudo e ampliar os consensos. Vamos também implementar ativamente o plano decenal de cooperação entre dois governos e fortalecer o papel de planificador e coordenação da COSPAN, com vista da avançada nossa cooperação. Vamos seguir estimulando o crescimento contínuo e estável do comércio bilateral e fazer ativamente cooperação de investimentos no setor de petróleo, energia elétrica, minério de ferro, agricultura e entre outros. A parte chinesa está disposta a conduzir com a parte brasileira a cooperação estratégica na construção de ferrovias e de outras infraestruturas, a dançar a cooperação financeira de inovação científica e tecnológica e de internet, para elevar o nível da nossa cooperação econômica e comercial em todos os aspectos. Ao mesmo tempo, vamos fazer mais entregames humanísticos e aprofundar a cooperação estratégica nos quadros de ONU, com o OMC, G20, BASIC e BRICS. Como importantes países de mercado emergente, a China e o Brasil encontram-se no estágio-chave do seu desenvolvimento. No complexo com o ambiente econômico e financeiro internacional, vamos consolidar o consenso estratégico de atribuir-se à cooperação e focalizar no desenvolvimento. Vamos fazer entregames sobre experiências da governança e políticas macroeconômicas, a aprofundar a cooperação muito benéfica e amistosa, criar favorável ao ambiente externo de desenvolvimento. Através desta visita, tenho mais convicção das perspectivas do desenvolvimento do Brasil e da China. As duas partes vão continuar a apoiar inaparavelmente e mutuamente o caminho de desenvolvimento autonomamente escolhido, reforçar a cooperação e fazer frente aos desafios, compartilhar oportunidades com vistas para utilizar o nosso desenvolvimento para consolidar o desenvolvimento de todos os países de mercado emergente. Sra. Presidenta Dilma Rousseff, Srs. e Srs. Amigos, na cerimônia de ensinatura que acabou de ter lugar, os dois lados assinaram uma série de atos de cooperação nas áreas política, econômica e comercial, financeira, científica, aeroespacial, cultural e entre outras. Gostaria também de agradecer o apoio da parte brasileira à China pela sugestão dos Jogos Olímpicos do Inverno de 2022. Esses resultados vão intensificar a nossa cooperação e fomentar o desenvolvimento dos dois países e também consolidar a nossa confiança no futuro desenvolvimento das nossas relações. E eu gostaria de agradecer a nossa reuniões. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para fortalecer a nossa estratégia e estratégia para criar um futuro ainda mais para o próspero das nossas corações. Aplausos Está encerrada esta cerimônia. Aplausos Essa foi a declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e do presidente da China, Xi Jinping. Eles se reuniram no Palácio do Planalto para conversar sobre a parceria estratégica entre os dois países. Durante a visita do presidente chinês ao Brasil serão assinados 54 atos governamentais e empresariais e desse total 32 foram assinados nessa cerimônia no Palácio do Planalto. São acordos nas áreas de transporte, infraestrutura, energia, educação e comércio. Entre as parcerias firmadas está o acordo para a venda de 40 aeronaves e 20 jatos da Embraer para companhias chinesas. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Os dois países têm relações diplomáticas desde 1974, quando foram abertas as embaixadas do Brasil em Pequim e da China em Brasília. Xi Jinping também veio ao Brasil para participar da sexta cúpula do BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro foi realizado em Fortaleza e em Brasília nesta semana. E ainda hoje, a presidenta Dilma e o presidente da China vão a um encontro com empresários brasileiros e chineses. Depois, o almoço será oferecido em homenagem a Xi Jinping. À tarde, eles vão participar da cúpula Brasil, China e líderes da América Latina e Caribe. À noite, haverá ainda um evento cultural para celebrar os 40 anos das relações diplomáticas entre China e Brasil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.